Conhece o som? Os Incríveis pra você? Peça do Síndrome bacana pra você, pecinha lançada pelo McDonald's e é legal porque você dá a corda aqui ó, ele começa a tremelicar e andar, é muito legal essa peça aqui pra você reproduzir na cena do filme, aproximadamente uns 6 cm aqui de altura essa peça né, ela não sai da base plataforma aqui, vale como um registro pra você da cena do desenho, né, do filme desenho no caso, tá aqui ó, original a peça pra você bacana, saiu pelo McDonald's né, então tá aqui, você que perdeu a oportunidade, tem agora a chance de conseguir a sua peça do Síndrome pra completar a sua coleção, lembrando a você que se for utilizar o mercado pago sobre qualquer uma das suas modalidades, faça a pergunta ao vendedor pra saber os valores das taxas e também os valores de envio que a gente consegue postar pra você né, aí a gente manda o teu produto com você já sabendo todo o custo que vai ter também com o envio, é isso aí, Marx e Mentóis, Mercado Livre pra você, Síndrome, hoje é incrível!